Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje nós vamos apresentar a vocês uma empresa de blindagem espetacular que nós conhecemos em Interlagos, a US Pro, que nos mostrou toda a nova tecnologia na confecção de blindagem automotiva. Nos acompanhe. É isso aí pessoal, estamos falando aqui de segurança. A segurança é fundamental. Estamos com o Leonardo da US Pro. Tudo bem, Leonardo? Tudo ótimo. Você está joia? Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom, querido. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para o nosso pessoal, o nosso telespectador, sobre a blindagem veicular. Porque nós achamos que a blindagem é apenas a questão de segurança, de proteção. Mas existem outros aspectos também que a blindagem envolve. Então eu gostaria que você fizesse aí uma explanação técnica para nós. Legal. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado vocês estarem aqui conosco hoje. E nós vamos apresentar para vocês uma blindagem 100% em fibra de aramida. É o que há de mais moderno em tecnologia de blindagem veicular. Ok. O veículo é todo pré-moldado com esse composto balístico. 10 anos de garantia total. Isso dá maior liquidez na hora da revenda. Ok. E de acordo com a norma nova do Ministério do Exército, a portaria é 55. Do ano passado, ficou proibido o reprocesso em vidros blindados. Vidros que tinham a delaminação. Então com essa nova tecnologia nós conseguimos garantir 10 anos contra a delaminação. Isso é fantástico. No mercado tem crescido muito. Poxa, que beleza. Fatorizando o semi-novo. Então a gente acaba trabalhando em várias vertentes. Ok. Isso aí dá mais liquidez na hora da revenda do carro para o nosso cliente. Maior segurança com esse projeto de manta pré-moldada. Ok. Diminuição de peso de carroceria. Então menor desgaste de pneus, combustível, freios. Muitos benefícios. Olha só pessoal. E muitas pessoas não tem noção que a blindagem ela agrega no peso total do veículo. Incindindo diretamente nessa questão que ele falou em relação a desgaste de pneu, consumo de combustível, temperatura. Temperatura. Olha que interessante. Um carro como esse que a gente está expondo aqui hoje, a gente chega a eliminar 80 quilos de peso somente da blindagem. Olha só que beleza. É uma nova tecnologia que está no mercado, né? Exato. E nós ficamos aqui encantados com a aula que ele nos deu aqui em relação a blindagem veicular. Então você que quer blindar o seu carro, olha, não esqueça. Procure esta empresa maravilhosa. Ok. E gostaria que você deixasse os contatos aí para o nosso público saber mais sobre a blindagem. Então os nossos contatos através das redes sociais, Facebook e Instagram, USProBlindagens, telefone 011-4109-9800. 4109-9800. É isso aí. O site é www.usproblindagem.com.br. A segurança sua e da sua família.